De volta com o Bande Cidade, o domingo foi de ida às urnas para os eleitores de Petrolândia, no Alto Vale. A eleição foi acompanhada por observadores internacionais. E, ironia do arte do PP, foi eleito prefeito municipal por uma diferença de 16 votos em relação à segunda colocada. O domingo de eleição foi bem movimentado no município. Muitos aproveitaram o fim do dia para votar. O seu Alfonso, mesmo não sendo mais obrigado a votar, também participou do processo eleitoral. É importante a gente ter cidadão petrolandense, nasci aqui na minha terra. Além de ser fora de época, essa eleição aqui em Petrolândia teve um outro diferencial. Foi acompanhada de perto por uma comitiva do exterior, algo inédito aqui no município. Os três observadores dos Estados Unidos, México e El Salvador, especialistas na área eleitoral, vieram conhecer como funciona o sistema de votação aqui no Brasil. Eles têm como objetivos, principalmente, observar as eleições e ver o que pode ser melhorado e o que pode ser levado para o país deles como uma experiência que nós chamamos de boas práticas eleitorais. Pelas ruas, o clima era de muita expectativa. Apesar da grande movimentação, não houve contratempos, segundo a Justiça Eleitoral. 5.189 eleitores do município estavam aptos a votar, mas 545 deixaram de comparecer, o que corresponde a 10,5% de abstenção. Assim que a votação encerrou, os candidatos se reuniram com apoiadores para acompanhar o resultado. A cada urna aberta, comemoração em um dos lados. A candidata Ângela Crindes da Mota, a IT do MDB, prefeita interina, venceu em 6 das 11 urnas. Mas a diferença não foi suficiente para a vitória. A apuração encerrou oficialmente às 17h44 e quem levou a melhor, com uma vantagem de apenas 16 votos, foi Irone Duarte, da coligação Por Nossa Terra, Por Nossa Gente, que uniu PP e PSD. Ele teve 2.195 votos contra 2.179 de Ângela. O prefeito eleito acompanhou a apuração em casa e se emocionou com o resultado. O coração estava batendo bem forte, mas eu, assim, já tinha um pressentimento de que ela era perto. Ângela Crindes da Mota, vereadora eleita e presidente da Câmara, passou a ocupar o cargo de prefeita interina em janeiro. Assim que o novo prefeito assumir, ela retoma a função no legislativo. Os eleitos Irone Duarte e Egon Weber devem ser diplomados no dia 1º de julho. Hora de análise do Bande Cidade. Roberto Azevedo, muito boa noite, tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Eleição concluída. O que dizer sobre o pleito em Petrolândia? Duas coisas chamam a atenção. Primeiro, Rodrigo, houve mais de 10% de abstenção. É muita gente que não foi às urnas. Mais de 500 eleitores na pequena Petrolândia, que não é demérito nenhum para a cidade. Agora, 10% do eleitorado não compareceram, ou mais, um pouco mais que isso, é muito grave. Segundo, o eleitor da cidade deu um recado direto àqueles que demoram para fazer e entram nessa ciranda de recursos para impedir que os eleitos sejam analisados antes de entrarem na urna eletrônica com os nomes e fotos. Votou no mesmo grupo que ganhou a eleição anterior. E a segunda colocada, por menos de 16 votos, era justamente a prefeita em exercício. Tem muitas leituras a serem feitas aí nessa questão de Petrolândia. Agora, Roberto, olho no telão aqui do Bande Cidade para a gente ver esse post do governador Carlos Moisés nas redes sociais. Nenhum professor com curso superior e cargo horário de 40 horas semanais deve ter remuneração inferior a R$ 5 mil e novidades em breve. O que significa isso, Roberto? Significa que o governo do Estado vai melhorar a remuneração, importante isso, não é a base salarial, é a remuneração de 50 mil integrantes do quadro do magistério, não só professores, também administradores e outras carreiras. Outra coisa, ninguém vai ganhar menos de R$ 5 mil, na opinião do governador, estudo avançado, segundo o secretário da administração, Jorge Eduardo Tasca. Mas é importante citar isso. Estamos falando de remuneração final, não de base salarial. De qualquer forma, é uma grande medida porque magistério é importante para o Estado. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. O procurador de Justiça, Sandro José Neis, foi nomeado como desembargador do Tribunal de Justiça do Estado. A nomeação foi feita pelo governador Carlos Moisés. A nomeação foi feita nesta segunda-feira. Sandro José Neis vai ocupar a vaga do chamado Quinto Constitucional, que estava aberta desde o pedido de exoneração feito pelo desembargador Ronei Daniele. Sandro Neis fazia parte da lista sextupla formada em abril pelo Conselho Superior do Ministério Público Estadual e foi o mais votado pelo Pleno do Tribunal de Justiça na formação da lista tríplice. Natural de Florianópolis, Sandro José Neis cursou direito na Univale e ingressou no Ministério Público em 1992. Em 2012, foi promovido ao Procurador de Justiça. Entre 2015 e 2019, foi Procurador-Geral do Ministério Público. E secretários estaduais e assessores do governo catarinense estiveram hoje nos estúdios da Rádio Band FM de Lages. A emissora recebeu os secretários estaduais da Infraestrutura, Thiago Vieira, e da Casa Civil Adjunto, Juliano Chiodeli. Também esteve nos estúdios o assessor especial do governo do Estado para a Serra Catarinense, Lucas Neves. Em pauta, os investimentos do governo catarinense para a região da Serra e também para todo o Estado. As baleias francas chegaram a Santa Catarina. No sábado, duas foram avistadas em uma praia da Grande Florianópolis. As baleias foram avistadas na praia da Guarda do Embaú, em Palhoça. Os animais são os primeiros da espécie a aparecerem em Santa Catarina em 2021. De acordo com o projeto ProFranca, as baleias francas costumam aparecer na costa catarinense durante a temporada reprodutiva entre julho e novembro, com pico de ocorrência em setembro. Mas algumas baleias podem chegar mais cedo, passar pela região ou até mesmo já permanecer nas enseadas. O fim de semana também teve pesca da tainha. Na capital e região metropolitana, vários lanços do peixe foram registrados. No sábado, na praia da Barra da Lagoa, no leste da ilha, foram capturadas cerca de duas mil tainhas. No mesmo dia, na praia dos ingleses, na região norte de Florianópolis, uma média de mil e quinhentas tainhas foram capturadas. No Moçambique, foram mais de mil e seiscentas tainhas, ainda no sábado. No domingo, o tempo ajudou e o dia começou com lanços generosos. Na praia do Moçambique, sete mil setecentos e oitenta peixes foram capturados. Nos ingleses, o lanço foi baixo. Cerca de cinquenta tainhas foram pescadas. A passagem de uma frente fria pelo oceano no litoral catarinense influencia o tempo nesta terça-feira. Confira os detalhes da previsão no Bande Cidade. A terça-feira vai ser de sol na maior parte do dia em Santa Catarina. Ao longo do dia, aumento de nuvens entre o planalto e o litoral, com pequenas chances de chuva fraca à noite na Grande Florianópolis e no sul do estado. As temperaturas vão estar agradáveis na maioria das regiões e mais elevadas no oeste. Em Florianópolis, mínima de 13 e máxima de 23 graus. Em Joinville, variação entre 14 e 24. Em Lages, 6 de mínima e 17 de máxima. E em Chapecó, mínima de 7 e máxima de 21 graus. No próximo bloco, o Esporte. Confira os gols do fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Detalhes logo depois do intervalo aqui no Bande Cidade. E aí E aí E aí E aí E aí